Bonito Cine Sur, festival de cinema sul-americano de Bonito. De 5 a 12 de novembro de 2023, em Bonito, Mato Grosso do Sul, Brasil. Na América do Sul vivem 450 milhões de pessoas. E no coração desse continente estão o estado do Mato Grosso do Sul e a cidade de Bonito, uma referência em turismo ecológico sustentável. E será nesse fabuloso cenário que se realizará, no período de 5 a 12 de novembro, o primeiro festival de cinema do país dedicado exclusivamente à cinematografia dos países da América do Sul. O Bonito Cine Sur, festival de cinema sul-americano, irá ampliar o calendário de eventos culturais da cidade, do estado e do país, promovendo o intercâmbio cultural por meio do cinema, uma das mais importantes expressões artísticas e econômicas do continente. As inscrições para o Bonito Cine Sur já estão abertas e irão até o dia 31 de agosto no site bonitocinesur.com.br e na plataforma mundial dos festivais, a Fast Home. O Bonito Cine Sur oferecerá premiação em dinheiro e o troféu Pantanal para os melhores filmes sul-americanos, escolhidos por um júri internacional e pelo voto do público no júri popular. Apenas filmes inéditos no cinema e na televisão participarão dessa categoria. Haverá também uma mostra competitiva sul-mato-grossense, premiando as melhores e mais recentes produções regionais. O festival apresentará ainda duas mostras paralelas fora da competição. Uma de cinema de animação, com filmes para o público infanto-juvenil, e uma de cinema ambiental, para pensarmos o presente e garantir o futuro da vida no planeta. Além das mostras de filmes, será oferecida uma ampla programação com atividades formativas, fórum de discussões sobre o mercado de cinema e audiovisual na América do Sul, e encontros com produtores e realizadores. A primeira sessão de cinema na América do Sul ocorreu em 8 de julho de 1896, na Rua do Ouvidor, na cidade do Rio de Janeiro. 125 anos se passaram e os países sul-americanos desenvolveram suas próprias cinematografias, que vêm encantando e conquistando prêmios em todo o mundo ao longo do tempo. Eram embarazada que perdiam ali seus filhos, e outros que se os levavam, mas se tornaram solas. A usted, a que lhe importa o que possa ser certo? Que problema se faz? Que dizem que há bebês desaparecidos. Pero, ¿qué tem que ver isso? Porque o chico se lo dava naquelas famílias, que os compram, sem perguntar de onde vêm. Dijimos que nunca íbamos a hablar disso, hein? Usted busca um bebê, não? Sim. Que carajo me estás perguntando? Querido, meu coração é seu. Não importa o que você tenha feito. Eu te amo. Eu te amo. Esses anos todos, que você vai ficar trancado aí dentro, eu também vou ficar trancada aqui fora te esperando. Foi um cara que me enganou e eu quero mandar uma carta pra ele. Senhor Zé Amaro, muito obrigado pelo que você fez comigo. Confiei em você e você me enganou. Até a chave do meu apartamento, você carregou. Sentir seu corpo junto ao meu, carne se unindo naquela cama de motel, nosso suor se misturando e eu ainda me sinto me... me sinto me... Embriagado. Isso, embriagado. O endereço não sei dizer direito, não. Sem endereço não dá. Coloque assim, terceira casa, depois da padaria, Mimoso, Pernambuco. Cansansão, Bahia. Carangola, Minas Gerais. Município de Herutaba, Ceará. Muzambinho, Minas Gerais. Não tem nenhuma enfermidade que se chame teta miedosa ou assustada ou o que seja. E muito menos que se transmita por a leite materna. Quando a sirena termine de contar, se lo leva ao homem e le suelta ao mar. Mas a minha mãe diz, 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 diz que a equipe é difícil de contar. E a sirena se cansa de contar e faz o homem para sempre. E a se queda com o do. Hace 25 anos que me pregunto, le presento a señorita Irene Menéndez Hastings, a nova secretaria do juzgado. Senhor Espósito, me chamaram de la 25 que tienen un homicidio. E há 25 anos que me contesto o mesmo. Dejá, foi outra vida. Agora quero entender tudo. E que sabes de escribir novelas vos? Quiero escribir sobre a causa de Morales. O tipo vai todos os dias a las terminales a ver se encuentra a asesina, doctora. É como se a morte da mulher o hubiese deixado aí detenido para sempre. Segura a parada. Vira isso para lá, moleque. Está maluco? Filho da puta. Vai ficar botando essa porra dessa arma para mim, moleque? Cocota bota ovo quando balança a bundinha no baile. Se sustituyó la denuncia por la delación. El interrogatorio por la tortura. A falta de condena judicial não é a omissão de uma formalidade. É uma questão vital de respeito à dignidade do homem. Nós não somos marginais. Nós não somos bandidos. Nós somos revolucionários que lutam pela liberdade do povo que foi roubada pelo golpe militar. O Brasil ainda não reúne as condições necessárias para o radicalismo que vocês estão propondo. Trabalhadores explorados e assassinados. Imprensa amordaçada. Ok, preto, já cheguei. Presidente eleito expulso do país por uma córdia de fascistas. Está bom de condições ou vocês querem reunir mais? Cadê a porra do Marighella? Em menos de um mês, Marighella vai estar morto. O que você precisa? Apoio. Que tipo de apoio? Total. Cadê a porra do Marighella? O medo da origem é o mal. O sujeçamento nunca foi o objetivo da nossa luta. O objetivo da nossa luta é combater a ditadura e todos que dão sustentação a ela. Vocês precisam sair daqui. Todos vocês. É importante eles saberem que a gente não vai parar. A gente não vai parar. é um direito humano de despedir-se de uma pessoa querida quando se morre, ou não? O que queres que te diga? Daniel, não vai ir ao funeral de nenhuma parte. O que queres? Por que não te vai destruir família de outro lado, monstro de la concha de tua mãe? Se me vim da Marina Vidal. Orlândia é um ser querido. A América do Sul possui 450 milhões de habitantes que consomem e vibram com o cinema, sejam filmes adultos, infantis, comédias, dramas, aventura, ação, suspense ou terror. O público prestigia esses filmes nas 7.500 salas de cinema espalhadas em nossos países, nas centenas de canais de televisão e nas plataformas streaming, um enorme mercado que movimenta milhões de dólares e gera milhares de empregos em todo o continente. Entretanto, cerca de 90% do mercado sul-americano é dominado pelo cinema produzido nos Estados Unidos, que explora e lucra com a exibição de seus filmes. Mesmo com uma vasta, qualificada e premiada produção, a América do Sul não consegue comercializar seus filmes no seu próprio mercado exibidor. A consequência dessa realidade é que as produções sul-americanas são pouco vistas nos nossos países. Isso nos traz grandes prejuízos econômicos devido à pouca exploração comercial dos nossos filmes e enormes danos culturais, pois impedem o acesso à imagem e obras cinematográficas que nós mesmos produzimos e que compõem a imagem da América do Sul. Bonito Cine Sur. Festival sul-americano de cinema de Bonito. De 5 a 12 de novembro. O melhor do cinema sul-americano no coração da América do Sul. Fim do cinema. Facil 스타. Troca Firm. Fim do cinema. Amém.